Mar de mãos, espetando o mundo assim, cantando junto, maravilhoso É o meu, felicidade meu, há tanto tempo não se abriu Chegou o dia que meu coração tava daquele jeito Já caí, vai meu bem, bateu um sintonia, tempo de alegria Se não he está aqui com você Oh, 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 oh Ah, amezinha, amezinha Oh, 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 ah, amezinha, amezinha